Pronto, a gente está iniciando a gravação agora, a gente deu conta aqui que não estava, né, a gente não tinha iniciado ainda a gravação do vídeo. Então, pronto, vou iniciar, acertar a apresentação novamente. Então, companheiros, então hoje, dia 28 de novembro, então completam 200 anos, bicentenário, de nascimento de Friedrich Engels, tá certo? Então, o Lemarque resolveu chamar um ato-debate, tá certo? Para a gente poder não só conhecer, né, que eu sei que muita gente aqui já deve ter lido, uma obra ou algumas obras desse pensador, né? Outras pessoas talvez não tenham ainda tido a oportunidade, né, de conhecer a fundo o pensamento marxista, né, e em particular as obras desse grande pensador. Então, nós pensamos em realizar esse ato-debate, né, como não só uma oportunidade, né, de nós lembrarmos, né, a memória de Engels, né, mas também para a gente poder discutir, né, a trajetória, a vida, né, revolucionária desse grande personagem, né, da história, da humanidade, né, e também fazer uma discussão das suas, né, das suas ideias, tá certo? Então, esse ato-debate convocado, chamado pelo Lemarque, ele tem essa dupla função, né? Em primeiro lugar, né, relembrar a memória, né, a memória dos 200 anos de nascimento do revolucionário alemão, do fundador do marxismo, e ao mesmo tempo a gente, né, fazer um debate, tá certo? Fazer uma apresentação inicial da vida, né, e da obra de Engels, e, em seguida, né, nós fazermos um debate sobre, né, as suas contribuições para a teoria marxista, tá certo? Bom, nós sabemos que Marx e Engels, né, foram grandes companheiros, né, Então, foram companheiros praticamente durante, aí, 60 anos, né, de vida revolucionária, de vida política. Mas, para além, né, de serem companheiros de luta, né, de companheiros nessa jornada revolucionária, né, eles foram também dois grandes, né, talvez estão aí entre os maiores, né, pensadores, né, que surgiram, né, ao longo da história da humanidade, tá certo? Os dois são cofundadores, né, do que a gente conhece como socialismo científico ou marxismo, tá certo? Mas, evidentemente, né, que para além desse companheirismo, nessas, nessas, nessas jornadas de luta, né, e das suas contribuições, né, a formação, né, dessa teoria revolucionária, nós sabemos que, que eles tinham, né, personalidades diferentes, né, que eles tiveram também origens sociais diferentes, tá certo? E que cada um deles, tá certo? Contribuiu com as suas, né, com as suas obras, com as suas ideias, com as suas posições políticas, cada um deles contribuiu, né, a seu modo na formulação do socialismo científico, né? Nós sabemos que existe, em particular, né, no século XX, existiu, existiram alguns autores que tentaram, de alguma forma, né, contrapor Marx a Engels, tá certo? No sentido de que Marx seria um pensador revolucionário, por excelência, né, ou seja, um pensador dialético, tá certo? Um pensador que conseguiu desenvolver uma teoria, uma teoria avançada, dialética, né, da história e da sociedade, né, e que Engels teria, em particular, no seu período final, né, no seu período de maturidade, tá certo? Teria se desviado, vamos dizer assim, da proposta original que foi formulada por ele e por Marx. Então, na visão de alguns desses autores, Engels seria uma espécie de primeiro revisionista, né? Então, teria sido o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro militante, né, e teórico, dentro desse campo chamado marxismo, a se desviar, né, da dialética materialista, né, do pensamento dialético materialista formulado por Marx, né, para um caminho que eles chamam de mecanicismo, de cientificismo, não é? Alguns desses autores, inclusive, chegam a dizer que Engels teria sido, no seu final de vida, não é? Influenciado pelas doutrinas, né, científicas e positivistas da sua época, e por conta dessa influência do cientificismo, do mecanicismo, não é? Das ciências naturais, aí, do final do século XIX, Engels teria se desviado, né, desse caminho inicial traçado pelos dois revolucionários, não é? Então, é como se Engels, o Engels da maturidade, fosse um pensador revisionista, não é? Influenciado por esse mecanicismo, por esse positivismo, e que, portanto, seria já um autor, né, contraposto, né, em oposição ao pensamento, vamos dizer assim, original de Marx. Então, nós vamos fazer aqui uma apresentação, tá certo? Da vida e da obra de Engels, e nós vamos perceber que essa, não é? Essa crítica que alguns pensadores marxistas do século XX fizeram a Engels, né, não tem nenhuma razão de ser, né, não tem nenhum fundamento, nem do ponto de vista teórico, né, e nem muito menos do ponto de vista político, tá certo? A gente vai ver que, até o final da sua vida, Engels não só, não é, defendeu as ideias revolucionárias, tá certo? E os fundamentos dessa concepção de mundo, que é o materialismo histórico, né, e o materialismo dialético, né, é como Engels deu continuidade, né, e aprofundou, vamos dizer assim, as ideias inicialmente formuladas, né, pelos dois fundadores do marxismo. Bom, é... Vocês sabem que a origem social, né, de Engels é um pouco diferente, né, da origem social de Marx, né? Marx era um... Era um... Um pensador, né, oriundo de uma família pequeno-burguesa, tá certo? O pai de Marx era procurador, uma espécie de procurador jurídico, né, de advogado, tá certo? É público, tá certo? Então, portanto, era de uma... Era de origem pequeno-burguesa, tá certo? A família de Marx era também de origem judia, né, tinha uma longa tradição aí, né, ligada ao judaísmo, né, o Marx era judeu, né, de origem judia, né, judia, tá certo? A família de Marx, portanto, né, era uma família de classe média, tá certo? Não era uma família burguesa, porque os pais de Marx não eram capitalistas, né, não eram industriais, não eram comerciantes, né, mas também não era uma família proletária, né, no sentido que nós concebemos, né, não era uma família de trabalhadores assalariados, né, como são os proletários modernos, né, na sociedade capitalista. Então, veja, Engels, né, já tinha uma origem social um pouco diferente, né, ou seja, aliás, completamente diferente, né? Então, Engels era originário de uma família de ricos comerciantes, né, de ricos negociantes, portanto, uma família burguesa, tá certo? O seu pai, não é, que tinha o mesmo nome, o nome dele, também era chamado Friedrich Engels, era um rico comerciante, tá certo? Da cidade de Barmen, guardem aí essa palavra, Barmen, que é uma cidade, né, situada na região da Renânia, na Alemanha, tá certo? Portanto, na mesma região, onde, né, onde Marx nasceu, Marx nasceu em Trier, não é, e Engels nasceu em Barmen, também aí na região da Renânia, tá certo? Essa região aí, onde Engels nasceu, era considerada, na época, como a região mais industrializada, não é? é, portanto, é, onde havia um certo desenvolvimento capitalista, existia uma certa industrialização, então, a, 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 a região da Renânia, ela tinha sido, é, controlada, depois da Revolução Francesa, pela, é, pelo, pelo governo de Napoleão Bonaparte, então, Napoleão, não é, é, estendendo os domínios, né, franceses, com as guerras napoleônicas, é, a França chegou a controlar essa região aí, tá certo? Da Renânia, tá certo? E aí, por conta do avanço, né, da Revolução Francesa, essa região onde, onde Engels nasceu, acabou sendo, é, de certa forma, é, é, privilegiada, né, com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento, é, capitalista, tá certo? Então, por conta desse desenvolvimento capitalista, nessa região da Renânia, também brotou, né, um movimento da burguesia democrática, né, um movimento da, da, da burguesia, né, no sentido de, é, superar, não é, 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 as relações, né, que ainda prevalenciam na Alemanha, as relações de servidão, né, o atraso feudal, não é, em outras palavras. Então, já existia aí na, na década de 30, na década de 20, quando, quando, quando Marx e Engels nasceram, já existia um certo movimento burguês, né, um movimento democrático burguês, no sentido de, não é, de superar, é, a monarquia absoluta, tá certo? É, reinante na Alemanha, e também, né, os resquícios da sociedade feudal, né, da, da, é, do, da servidão feudal, tá certo? É, bom, então, como eu falei pra vocês, o pai de Engels era um rico comerciante, né, um comerciante, um capitalista ligado à indústria têxtil, tá certo? Então, ele era dono de empresas, é, na cidade de Barmen, que era a cidade natal de Engels, né, e estendeu também, né, os seus negócios, as suas atividades, para a cidade de Manchester, na Alemanha. Então, pra vocês terem uma ideia aí, né, do, da origem, né, da origem social de, de Engels, né, é, o pai tinha fábricas, tanto na cidade natal, em Barmen, como também em Manchester, na Inglaterra, tá certo? Que era uma cidade, né, industrializada também, bastante avançada, do ponto de vista das relações de produção capitalista, na Inglaterra, tá certo? Na época. É, veja, é, uma outra diferenciação também, quer dizer, enquanto a família de Marx tinha uma origem judaica, judia, não é, mas, ao mesmo tempo, o pai de Marx tinha se convertido ao protestantismo, não é, ele não era um protestante praticante, né, ele tinha se convertido ao cristianismo, mas não era um praticante, né, porque, na verdade, o pai de Marx era um liberal, né, era o que a gente chama de racionalista, né, muito influenciado pelas ideias, né, da Revolução Francesa, do iluminismo, então, ele não era um cristão, vamos dizer assim, praticante, tá certo? e, de certa forma, ele havia, é, 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 passado a Marx, né, essa, essa, vamos dizer assim, essa postura mais liberal, tá certo? Essa postura mais, é, tolerante, né, em relação às, as ideias religiosas, em relação às ideias políticas. Então, veja, a família de Engels era completamente diferente, né, os pais de Engels eram extremamente religiosos, tá certo? Eram, eram pietistas, como a gente chamava, como se chamava na época, né, hoje não se utiliza muito assim, essa palavra pietismo, né, eram religiosos, eram pietistas, né, e mais, né, toda a educação de Engels, né, dada por a sua família, foi nesse sentido aí, né, de obediência, as ideias religiosas, né, de praticar os dogmas, né, religiosos, tá certo? E de respeitar, evidentemente, né, as normas sociais, né, as leis, as leis sociais, né, então, portanto, é, do ponto de vista da educação, né, o Engels, ele teve também, né, uma certa diferença, uma certa diferenciação em relação a, a Marx, né, ele foi criado aí nesse ambiente de religiosidade, né, num ambiente de, né, de estimação dos negócios, do comércio, né, etc, etc. Portanto, o Engels, ele foi criado, né, pra suceder o pai, né, foi criado pra assumir, né, os negócios do pai, e tão logo, né, ele, ele completasse aí, né, a sua maioridade, é, e é interessante que Engels, né, inicialmente ele queria ser literato, ele queria seguir a carreira de escritor, né, inclusive ele chegou aí, né, ainda na sua juventude, tá certo, por volta de 1838, é, quando ele é mandado pelo pai pra uma cidade vizinha, chamada Bremer, tá certo, ele é enviado pelo pai a essa cidade, pra fazer um estágio, é, num comércio, numa loja, né, tá certo, é um chamado comercial Leopold, tá certo, é no sentido de que ele adquirisse conhecimentos, né, experiências no trato com o comércio, com o negócio, tá certo, e é interessante que o Engels, ele, né, pra fazer a vontade do pai, ele vai, né, a essa cidade, tá certo, ele passa algum tempo, é, em torno de dois anos, tá certo, mas ele vai aproveitar, a todo momento, né, o tempo livre dele, durante esse estágio, pra, é, é, ler, né, o máximo possível, então, pôr em prática, né, as suas leituras, de literatura, de filosofia, não é, e começar a escrever os seus primeiros textos, tá certo, então, os primeiros textos, realmente, não é, que se tem notícia de Engels, é, são escritos exatamente aí, por volta de 1838, tá certo, é, esses textos, eles foram, depois, não é, reunidos e chamados de cartas de Vupertau, tá certo, Vupertau é uma região, na Alemanha, tá certo, e é interessante que nessas cartas de Vupertau, de 1838, Engels já vai, vai apresentar, né, os primeiros, assim, rudimentos, né, de uma crítica social, tá certo, ele não era, evidentemente, marxista, estava longe, né, ainda ia durar algum tempo, né, pra ele, juntamente com Marx, né, se tornarem marxistas, tá certo, mas nessas cartas da juventude dele, de 1838, ele já apresenta algumas críticas, né, ele faz um relato, assim, muito comovente, da situação do proletariado, né, do operariado, dessa região de Vupertau, tá certo, então ele já, ele tinha ali, manifestava, vamos dizer assim, uma certa crítica social, tá certo, que ele vai, evidentemente, desenvolver, né, e aprofundar aí com a sua formação teórica, né, e política, tá certo, bom, é, nessa mesma época, Engels vai, é, aderir a um movimento político, tá certo, chamado, na época de, Jovem Alemanha, então o que era essa Jovem Alemanha? Então, esse movimento chamado Jovem Alemanha, era um movimento da burguesia e da pequena burguesia alemã, tá certo, então dele faziam partes, não só, é, alguns pensadores, né, alguns deles proeminentes, importantes, né, como por exemplo o poeta Heinrich Heine, que é muito conhecido, né, um dos grandes poetas alemão, né, alemães, tá certo, que teve uma relação muito estreita com Marx, e Engels aí na juventude, tá certo, então Heinrich Heine, esse poeta alemão, ele fazia parte desse movimento chamado Jovem Alemanha, tá certo, que em outras palavras, defendia o ponto de vista da burguesia e da pequena burguesia, né, então defendia o fim do absolutismo na Alemanha, né, defendia a superação da servidão, né, das relações de produção feudais, defendiam a modernização da economia, através do desenvolvimento da industrialização, do capitalismo, né, e defendiam, do ponto de vista político, a modernização do Estado, tá certo, o fim da monarquia absoluta, e a constituição de um regime, né, burguês, tá certo, republicano, democrático, então era isso que esse movimento jovem em Alemanha defendia. Bom, algum tempo depois, Engels vai romper, tá certo, com esse movimento jovem Alemanha, e vai começar a se aproximar do movimento jovem hegeliano, tá certo, e isso praticamente acontece, né, paralelamente. Então veja assim, ó, esse movimento jovem hegeliano, tá certo, do qual Marx também vai fazer parte, tá certo, e outras figuras também importantes da época, Marx Sestin, né, não é, é, Edgar Bauer, Bruno Bauer, tá certo, e o próprio Marx Engels, é, esse movimento jovem hegeliano, como o próprio nome diz, não é, era constituído de pensadores, de intelectuais, não é, ligados à tradição do hegelianismo, tá certo, eram discípulos de Hegel. Então, como vocês sabem, não é, na época, o pensamento de Hegel, o sistema hegeliano, ele teve a proeza, não é, e são poucos pensadores que conseguem fazer isso, mas o sistema hegeliano, ele teve a proeza de formar dois grupos diferentes, que defendiam, a partir desse sistema de pensamento, posições filosóficas e políticas completamente opostas, tá certo, então o hegelianismo tinha de um lado, não é, os chamados velhos hegelianos, que eram os hegelianos de direita, tá certo, que defendiam, em linhas gerais, a monarquia absoluta, não é, que defendia, é, que defendiam as religiões, principalmente a religião dominante, que era o cristianismo, na Alemanha, tá certo, que defendia posições conservadoras, né, no âmbito político, tá certo, então eram os chamados velhos hegelianos, e de outro lado, não é, é, os chamados jovens hegelianos de esquerda, tá certo, que era um grupo de discípulos de Hegel, que tinha um pensamento mais à esquerda, vamos dizer assim, tá certo, eram ateístas, é, defendiam ideias liberais, né, democráticas para a época, tá certo, portanto defendiam, como eu falei para vocês aí, essas posições, né, que faziam parte da chamada do movimento jovem Alemanha, tá certo, é, e alguns mais radicais desse movimento, como Marx e Engels, por exemplo, tá certo, defendiam ideias ainda mais à esquerda, né, vamos dizer assim, ideias mais radicais ainda, porque, por exemplo, Marx defendia a democracia direta, mesmo sendo hegeliano, ele defendia, né, na época já, em 1841 e 1842, 1842 e 1843, Marx defendia a democracia direta, né, do estilo, por exemplo, do contrato social de Rousseau, né, coisa que outros pensadores liberais da época, e democráticos, não tinham coragem de defender, então Marx era dentro desse, né, desse, desse grupo aí de jovens hegelianos, Marx e Engels eram os mais radicais, né, eram os que tinham as ideias mais avançadas, é, para a época, tá certo, bom, é, depois que, que Engels, é, volta, né, desse estágio que ele fez em Bremer, tá certo, aí por volta de 1841, ele vai, então, é, fazer o serviço militar, né, tá certo, e logo após, já em 1842, o pai de Engels vai enviá-lo, né, para a cidade de Manchester, na Inglaterra, não é, para ele assumir, vamos dizer assim, atividades, né, na, na fábrica têxtil, tá certo, da sua família, é, é, ele vai, portanto, ser mandado aí, para essa cidade de Manchester, né, para assumir essas funções, tá certo, ele era uma espécie de escriturário, né, então, era responsável pela contabilidade, né, pela, é, 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 mais uma passagem, é, pela Gazeta Renana, que era aquele jornal, tá certo, é, criado, né, pelos, pela burguesia liberal em Colônia, na Alemanha, né, e que Marx, inicialmente, vai contribuir, né, era um dos que contribuíam com o jornal, tá certo, como escritor, e que depois Marx vai acabar se tornando, né, o editor-chefe da Gazeta Renana, né, aí no final de 1842 até, aí, 1843, tá certo, e o Engels, ele vai fazer uma passagem rápida, né, pela Gazeta Renana, é, porque ele, 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 ele tinha uma influência já, não é, de um pensador alemão chamado Moses Hess, que era um pensador comunista, não é, era um comunista utópico, alemão, né, na época, mas que tinha já uma influência nos emigrados, né, alemães, e também Engels já tinha tomado contato com as ideias desse, desse autor, né, Moses Hess, e Moses Hess, foi um, foi um dos primeiros chefes da Gazeta Renana, foi o primeiro, depois Marx vai substituir ele, tá certo, então ele, o intuito dele era, era entrar em contato com Moses Hess, né, discutir as ideias, né, as posições de Moses Hess, é, mais, né, por ironia do destino, vamos dizer assim, né, por, 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 por leis que se entrecruzam na história da humanidade, né, ele acaba conhecendo Marx de passagem, tá certo, e veja que esse primeiro encontro de Engels com Marx não foi um encontro muito bom não, viu, é, os biógrafos e os autores, né, que falam desse encontro, desse primeiro encontro em 1842, falam que foi um encontro muito complicado, muito difícil, por quê? Porque Marx já tinha, já estava tendo, né, um conflito, vamos dizer assim, com o grupo de Bruno Bauer, tá certo, é, que era um grupo, é, que, que existia em Berlim, tá certo, e Marx já estava tendo um ranço, já estava tendo um conflito com esse, esse grupo de Bruno Bauer, tá certo, porque Marx achava que o jornal desse grupo, dirigido por Bruno Bauer, não é, tratavam, né, as, os problemas teóricos e políticos, né, de maneira muito abstrata, tá certo, desvinculado da realidade, né, que basicamente eles se limitavam a fazer críticas à religião, né, ou seja, a difundir o ateísmo, né, e que eles não faziam uma discussão séria sobre a política, tá certo, então basicamente eles se reduziam à discussão teológica, à discussão sobre a religião, né, e Marx já estava começando a fazer, né, os primeiros passos aí, como um crítico da política, né, à frente da Gazeta Renana, então Marx, ele tinha esse ranço, e Engels, era ligado a esse grupo de Berlim, a esse grupo do Bruno Bauer, então por conta disso, esse primeiro encontro aí entre Marx e Engels, foi um pouco, né, foi um pouco complicado, Marx não olhou o Engels assim, com bons olhos não, viu, nesse primeiro momento aí, mas, não é, o Engels, é, é, assumiu, né, o compromisso de escrever, de continuar escrevendo, né, para o periódico, para a Gazeta Renana, e assim ele vai fazer, né, durante um certo, um certo período, é, bom, é, chegando em Manchester, na Inglaterra, em 1842, né, ele vai ficar aí, nessa cidade, em Manchester, até, praticamente, meados de 1844, portanto, dois anos, tá certo? Nesses dois anos, Engels vai, é, estabelecer os primeiros contatos, com o movimento operário, tá certo? Então, ele vai, por intermédio, de uma operária, que ele conhece, não é, que trabalhava, nas suas, nas fábricas, né, do seu pai, uma operária, é, chamada Mary Burns, não é, que mais à frente, vai ser a, a companheira dele, né, por ano, durante décadas, né, então, através dessa operária, Mary Burns, não é, ele vai conhecer o mundo, né, o mundo dos trabalhadores, o mundo operário, tá certo? Então, ele vai, não só, frequentar, né, os bairros operários, da época, tá certo? Conhecer, né, a forma como os trabalhadores, viviam, tá certo? Nas suas tabernas, né, nas suas casas, em condições extremamente difíceis, né, higiênicas, e condições de moradia mesmo, né, extremamente difíceis, tá certo? As dificuldades, né, econômicas, financeiras, do proletariado, né, da classe trabalhadora, tá certo? As relações familiares, tá certo? A relação entre homens e mulheres, então, a condição, né, oprimida da mulher trabalhadora, né, duplamente oprimida, não só, não só na família, mas também no trabalho, né, no mundo do trabalho, né, no mundo do trabalho, então, ele vai conhecer toda essa situação, toda essa realidade, né, por intermédio, nesses dois anos, tá certo? Entre 42 e 1844, tá certo? É, vai, evidentemente, conhecer como é que funcionava as fábricas modernas, né, a indústria moderna, é, através da experiência dele, né, como escriturário, né, na fábrica do seu pai, então, ele vai conhecer como é que se dão as relações, né, entre o capital e o trabalho, né, entre os capitalistas e os trabalhadores por experiência própria, né, no âmbito da fábrica lá, das fábricas, né, do seu pai e das outras fábricas também, tá certo? É, e vai, evidentemente, acumulando conhecimentos práticos, né, de como se dá a produção social, tá certo? A produção fabril, tá certo? A relação dos trabalhadores com os meios de produção, com as tecnologias, né, com as ferramentas de trabalho, com a matéria-prima, vai conhecendo também como é que se dá o processo de apropriação da riqueza, que é produzida pelos trabalhadores, né, que, evidentemente, Marx depois, muito depois, vai denominar, né, de mais-valia, então, Engels vai tomando contato, né, do ponto de vista prático mesmo, tá certo? E, evidentemente, que vai aprofundando também os seus conhecimentos teóricos, né, os rudimentos de conhecimento de economia que ele vai tendo aí durante esse período, tá certo? Bom, nesse período, ele vai conhecer também o movimento operário inglês, que, na época, era chamado de movimento cartista, tá certo? Era o cartismo, tá certo? Que foi, segundo Marx e Engels, o primeiro movimento, vamos dizer assim, organizado, né, do ponto de vista político da classe trabalhadora. Já tinha tido o movimento ludista, não é? Que era, que eram aquelas, aqueles atos, né, aquelas práticas dos operários nas fábricas, né, que quebravam máquinas, destruíam equipamentos, colocavam fogo na, na, nas fábricas, nos documentos dos empresários, né, mas era um movimento muito desorganizado. Então, somente a partir da década de 30 e durante, né, até meados dos anos 40, é que vai ter um movimento realmente organizado, político forte, na Inglaterra, né, que era chamado de movimento cartista. Então, o Engels, ele vai também, nesse período aí, tomar contato com as principais lideranças do movimento cartista. Ele vai frequentar assembleias, né, ele vai participar de reuniões com essas lideranças, né, com os dirigentes do movimento cartista, enfim, Engels vai, né, ter em suas mãos uma quantidade enorme de documentos, de elementos, não é, é, de dados, né, sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, veja, em 1842, ele volta, tá certo? Ele volta para a sua cidade, tá certo? De lá, ele vai a Paris e, em 1844, como vocês sabem, Marx estava em Paris, tá certo? Ele chega aí, no final de 1843, tá certo? E vai com o objetivo de fundar um jornal, né, uma revista, tá certo? chamada Anais Franco Alemães, tá certo? É, juntamente com outro, outro jovem hegeliano chamado Ruge, tá certo? Ruge. Então, eles vão fundar aí essa revista chamada Anais Franco Alemães. E Engels havia é, publicado na, nessa revista, tá certo? Um artigo chamado Esboço de Crítica da Economia Política. Então, Engels havia contribuído aí, né, no começo de 1844, com um artigo para essa revista que Marx havia publicado lá em Paris, tá certo? Esse artigo, Esboço de Crítica da Economia Política, é, é considerado como uma antecipação, não é, da, da crítica da Economia Política que os dois autores, e em particular Marx, vai desenvolver, né, durante a sua vida, né, como pensador e como revolucionário. Então, o Engels, ele antecipa e ele formula de maneira pioneira uma primeira crítica à Economia Política Burguesa, tá certo? Não só uma crítica das categorias, tá certo? A categoria é, de lucro, né, a categoria é, é de capital, de trabalho, tá certo? e outras categorias da Economia Política Burguesa, monopólios, concorrência, tá certo? Ele fala sobre a Bolsa de Valores, então é uma primeira crítica, uma crítica muito rudimentar, tá certo? É, porque ainda, evidentemente, eles estão aí iniciando, né, esse processo de, de formulação das suas ideias, tá certo? Mas é uma primeira crítica, que é uma crítica importante, tá certo? Inclusive, é uma crítica rudimentar, porque Engels ainda não tem uma noção muito clara do que seja valor, tá certo? Ele formula uma posição sobre o valor, sobre a riqueza, que é uma posição dúbia, tá certo? É uma mistura entre valor utilidade, não é? E valor trabalho, então ele não tem clareza ainda do que seja o fundamento da riqueza social, tá certo? Para ele ainda é uma visão ainda eclética, né, entre valor utilidade, né, a utilidade como fundamento da riqueza e o trabalho, valor trabalho como fundamento da riqueza, tá certo? Então, mas apesar disso, é um documento importantíssimo, tá certo? Que mostra uma coisa muito importante, tá certo? Geralmente, se costuma falar que Engels é o segundo violino. A Sandra, quando ela iniciou o nosso, na nossa atividade, ela falou isso, né, o segundo violino, tá certo? Existem livros, né, que tem como título Engels o segundo violino, tá certo? Mas veja, eu, pessoalmente, não só eu, mas outras pessoas também, mas eu tenho convicção, né, pelos estudos que eu fiz até hoje, da obra de Engels, da obra de Marx, né, que Engels, apesar da sua simplicidade, né, apesar de ser uma pessoa muito humilde que ele era, tá certo? Por exemplo, perguntaram certa vez pra ele qual era o papel dele, a contribuição dele na formulação do marxismo. Ele falou o seguinte, que ele não poderia desconsiderar as contribuições que ele deu à formação do socialismo científico, mas que o principal, né, a base mais importante desse pensamento havia sido formulada não por ele, mas por Marx, tá certo? E ele chegou a dizer aí, nessa carta, que mesmo que ele não tivesse dado nenhuma contribuição importante ao marxismo, Marx, por ter uma mente genial e por ser um cérebro mais universal da sua época, teria, por conta própria, formulado essas contribuições, né? Então, ele era, de fato, um pensador muito humilde, tá certo? Mas, nós sabemos que Engels, ele foi não só o companheiro revolucionário, né, que foi fundamental na história da humanidade, na organização do movimento socialista, do movimento operário, não é? Não só no seu país, mas na Europa e no mundo todo. Mas ele foi, como o Leni diz, lá nas três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, ele foi o maior sábio do operariado, né, moderno. Ele foi uma mente brilhante, foi uma mente universal, tá certo? E ele foi cofundador do marxismo. Não é possível, né, se falar de marxismo sem, de socialismo científico, sem a presença de Engels e das suas contribuições teórico-políticas, tá certo? Assim como não se pode falar de socialismo científico e de marxismo sem, evidentemente, né, a presença de Marx aí como um dos seus fundadores, como um dos seus formuladores, tá certo? Certamente, sem a presença de Engels, possivelmente, o marxismo não teria tomado, não é, a universalidade, não é, e a influência que teve, não é, se Engels não tivesse existido, se não tivesse feito o trabalho que ele fez, em particular, após a morte de Marx, né, junto à segunda internacional e junto, não é, aos partidos operários da época, né, em particular, o Partido Social Democrata Alemão. Então, veja, Engels, ele vai chegar aí em 1844, né, vai, é, conhecer não, né, vai tomar contato novamente com Marx pela segunda vez, só que dessa vez, em circunstâncias completamente diferentes, né, porque tanto Marx quanto Engels já eram comunistas, tá certo, já eram materialistas e já eram comunistas, tá certo, Engels se tornou comunista no final de 1842, início de 1843, como eu falei para vocês, por influência de Moses Hess, tá certo, e nesse aspecto também, Engels foi pioneiro, veja, já coloquei, né, que Engels foi pioneiro na crítica da economia política e agora Engels foi pioneiro também na questão do comunismo, porque ele se tornou comunista antes de Marx, Marx só vai se tornar comunista no final de 1843, início de 1844, tá certo, então o primeiro escrito de Marx onde se vê claramente que Marx é um comunista, tá certo, é a questão judaica, e a questão judaica foi escrita aí no final de 1843 e foi publicado nos anais franco-alemães no início de 1844, então é exatamente aí, nesse período aí que Marx se torna comunista, portanto, nesse aspecto também, Engels foi pioneiro, né, ele se tornou comunista também antes de Marx, tá certo, bom, ambos se tornam materialistas praticamente na mesma época, tá certo, eles vão se tornar materialistas aí por volta de 1842, 1843, por conta da influência, né, do pensamento de Ludwig Feuherbach, tá certo, foi Herbach, havia sido também hegeliano, tá certo, foi um hegeliano aí no começo dos anos 30, do século 19, depois ele rompe com Hegel, tá certo, e começa a formular uma crítica a Hegel, uma crítica materialista Hegel, tá certo, porque ele considerava o pensamento hegeliano uma espécie de extensão do pensamento teológico, né, do pensamento religioso, ou seja, era uma espécie de, de uma religião laica, né, era uma extensão, né, era a expressão no plano filosófico das ideias religiosas, ele achava que a ideia de espírito absoluto, de ideia absoluta, né, defendido por Hegel, tá certo, como fundamento da história humana, como fundamento do mundo, né, do processo material, pra ele, essa tese era uma tese idealista, e de fato o é, né, é verdade, o é mesmo, e por conta disso, Felbar se pôs a desenvolver uma concepção materialista, tá certo, é, que ao contrário, né, reconhece o ser, a realidade como fundamento, né, não só do mundo, mas também do processo histórico, né, humano, tá certo, e considera as ideias como, é um produto, né, como um desenvolvimento, é, desse processo material, né, dessa realidade material, do mundo material, tá certo, então, espelhados, inspirados por essas ideias de Felbar, tá certo, da crítica da religião, feita também por Felbar, Marx e Engels vão se tornar materialistas, aí, por volta de 1843, né, 1842, 1843, 1843, bom, então, quando Engels se encontra com Marx, aí, em 1844, em Paris, não é, eles passam longas noites, né, e dias, debatendo as suas ideias, né, e chegam à conclusão de que eles tinham chegado a uma concepção de mundo e a uma concepção de história comum, tá certo, e resolvem, então, elaborar uma obra, não é, que vai ser publicada em 1845, tá certo, aliás, final de 1844, início de 1845, chamada A Sagrada Família, tá certo, onde eles vão fazer uma crítica do hegelianismo, do pensamento jovem hegeliano, tá certo, e vão apresentar pela primeira vez as suas ideias materialistas, ou vão defender abertamente a concepção materialista de mundo, tá certo, é, inclusive, vão fazer lá uma síntese, né, quem pegar aí o livro A Sagrada Família, vai ver que ele é um, não só uma crítica ao idealismo jovem hegeliano e a Hegel, mas ele é, sobretudo, uma defesa da concepção materialista, né, de mundo, tá certo, lá na Sagrada Família tem uma síntese do desenvolvimento do materialismo, desde o materialismo da antiguidade, né, até o materialismo moderno, tá certo, E aí, Locke, Hobbes, não é, Elvétios, é, e outros, Diderot, né, e outros pensadores aí da modernidade, que são pensadores materialistas modernos, tá certo? Bom, é, Engels também, é, estava diante também do material que eu falei pra vocês, né, que ele havia coletado quando ele estava em Manchester, na Inglaterra, tá certo? Então, quando ele volta pra cidade dele, ele vai pegar esse material todo aí, né, sobre a classe trabalhadora, sobre a indústria, sobre a economia, né, sobre o desenvolvimento do capitalismo, e vai elaborar, vamos dizer assim, a primeira obra marxista, propriamente dita, tá certo? É, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, tá certo? esse livro aqui, ó, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, eu tô com a edição da Boitempo, esse livro aí, a meu ver, é a primeira grande exposição, né, da concepção de história e de sociedade formulada pelos dois autores, tá certo? É, em primeiro lugar, é uma crítica do próprio capitalismo, tá certo? o Engels faz toda uma análise do desenvolvimento do capitalismo, tá certo? Faz uma crítica da servidão feudal, ele mostra como, né, da desintegração da servidão feudal, do feudalismo, não é, se desenvolveu as relações de produção capitalistas, tá certo? Como é que se deu esse processo, tá certo? Ele vai mostrar como é que se deu o processo o processo de industrialização da revolução industrial, tá certo? As consequências da revolução industrial, que foi a implementação da máquina moderna, né, do sistema de máquina moderna, a produção industrial, a produção capitalista. Ele vai fazer uma análise da origem, da formação da classe operária, do proletariado, dos assalariados modernos, tá certo? Então ele vai mostrar como é que se deu esse processo de formação do proletariado, ele vai fazer uma análise das várias classes sociais, então vai fazer uma análise da burguesia, tá certo? Vai fazer uma análise das classes médias, da pequena burguesia, como a gente chama, né, como o Marx chamava, né, e vai fazer uma análise também das camadas da classe operária, vai mostrar, né, as camadas, as frações dessas diversas classes sociais, né, e vai mostrar, isso é muito interessante, né, como as contradições da sociedade capitalista, é, criou as condições para o desenvolvimento do movimento operário moderno, tá certo? Então ele vai fazer uma análise do movimento operário moderno, ele vai mostrar as várias correntes de pensamento dentro do movimento operário, do movimento socialista moderno, tá certo? Os socialistas, como eram chamados na época, tá certo? os comunistas, as correntes comunistas que começavam a aparecer também, né, ou seja, ele vai falar das diversas correntes de pensamento dentro do movimento socialista, nessa época aí, 1845, né? Então essa obra, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, pra mim, na minha visão, é a primeira obra que expõe da maneira mais, da maneira mais, vamos dizer assim, profunda e mais, e mais, e mais extensa, não é? A concepção que esses dois autores haviam chegado até então, que é a concepção materialista da história, tá certo? Evidentemente, né, que devemos considerar também a Sagrada Família, né, a Sagrada Família, que é já, não é, uma apresentação da concepção materialista de mundo, tá certo? Então essas duas obras, a Sagrada Família e a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que surgem aí no final de 1844, início de 1845, são consideradas, portanto, como as obras, né, que fundam o marxismo, tá certo? Bom, existe toda uma discussão sobre isso, tá certo? Eu não vou apresentar, porque aí, né, demoraria muito, né, pra gente analisar isso, tá certo? Alguns marxistas, consideram que o marxismo se originou aí no final de 1843, tá certo? Alguns deles citam a introdução, a crítica, à filosofia de Hegel, que é um manuscrito que Marx fez, né, da filosofia de Hegel, aí em meados de 1843, tá certo? Que é quando Marx estabelece, vamos dizer assim, de forma mais direta, não é? A relação entre Estado e Sociedade, tá certo? Então, enquanto Hegel defendia que a sociedade era um produto do Estado, então, o Estado era o fundamento da sociedade, tá certo? Marx, aí, nesse manuscrito, vai defender uma tese contrária, vai defender que o Estado é produto da sociedade, e que, portanto, a sociedade é o fundamento da existência do Estado. O Estado existe, né, por conta das contradições sociais, econômicas que aparecem na sociedade, ou seja, né, está diretamente ligada à formação da sociedade de classes, tá certo? É na Antiguidade. Então, Marx, ele vai elaborar essa tese de maneira ainda muito abstrata nesse manuscrito, esse manuscrito não vai ser publicado, ele só vai ser publicado no século XX, né? Então, como ele não foi publicado, né, ele, até o século XX, ninguém tinha conhecimento dele, e não se podia dizer que essa tese, né, a tese da relação entre o Estado e a sociedade já estava escrita aí nesse manuscrito, tá certo? Bom, alguns autores acham que foi aí nesse manuscrito que se inicia a concepção materialista da história, tá certo? Outros autores, como, por exemplo, Lukács, Lukács, defendem que a origem do marxismo estaria nos manuscritos, tá certo? Manuscritos Econômicos Filosóficos, que é de 1844, tá certo? Que é onde o Bakus faz uma primeira crítica do sistema capitalista, da economia capitalista, a partir da categoria do trabalho alienado, tá certo? Então, uma crítica das relações de produção capitalista, das relações de trabalho, a partir da ideia de trabalho alienado, que era uma ideia, né, que estava fundamentada na categoria da alienação, que é uma, um conceito que vem aí de Feubá, tá certo? Então, o Lukács considera que aí, nesses manuscritos, já estava, né, pela primeira vez formulada a concepção materialista da história, tá certo? A Autosser, por exemplo, acha que a origem da concepção materialista da história, do socialismo científico, estaria na ideologia alemã, né? Aí, nas teses sobre Feubá e na ideologia alemã, que é de 1845, 1846. Então, a Autosser já considera, né, mais a origem do marxismo um pouco mais adiante, tá certo? Porque ele considera a ideologia alemã como a primeira exposição do materialismo histórico, tá certo? A primeira vez que Marx faz a exposição propriamente dita da nova concepção de mundo, que seria, né, de sociedade, que seria a concepção materialista da história. Bom, eu tenho, eu tenho uma visão que se aproxima da visão de Lênin, tá certo? Então, Lênin, primeiramente, considera a origem do marxismo como um processo, que não se dá de uma hora para a outra, tá certo? Mas que é resultado de todo um processo, né, de assimilação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, e que Marx e Engels vão fazer isso aí entre 1842, 43, até 1845, 46, quando eles escrevem a ideologia alemã. Então, esse ato aí, esse tempo de 43 até 45, é o período onde Marx e Engels abandonam o idealismo hegeliano e se tornam propriamente marxistas, né? Então, esse período é marcado por avanços, por retrocesso, por rupturas, né, por continuidades, né, eles vão assimilando aquilo que de bom a humanidade produziu no conhecimento, em todos os campos, não só no campo da ciência, das ciências naturais, das ciências sociais, na economia, na história, né, como eles vão se envolvendo também com a luta de classe. Então, essa unidade que eles vão estabelecendo entre o desenvolvimento teórico do conhecimento, tá certo? a partir da assimilação da história e dos conhecimentos que foram produzidos anteriormente e a prática revolucionária, porque é exatamente nesse momento que eles se aproximam do movimento operário, que eles tomam contato com o movimento operário, então, essa unidade, esse entrelaçamento, não é, desse conhecimento que vai sendo adquirido com a prática revolucionária é que vai criando as condições, né, para que eles possam superar de fato e de vez, todo e qualquer traço de idealismo no pensamento deles e vão formulando para e passo aí a concepção materialista da história, tá certo? Então, Engels, ele vai publicar, então, esse livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Bom, 1846, 1847 é um momento muito importante na vida de Engels e de Marx também porque é um momento em que eles se aproximam de uma organização chamada Liga dos Justos, tá certo? Que era uma organização democrática, radical, tá certo? Que tinha uma concepção idealista, por exemplo, nos estatutos da Liga dos Justos, né, dizia irmãos, né, de todo o mundo, univos, tá certo? Então, eles consideravam os indivíduos, né, os seres humanos como seres iguais, né, e que deveriam se unir, né, pra tentar, evidentemente, né, aperfeiçoar a sociedade, tá certo? Essa era a proposta da Liga dos Justos. Era uma espécie de aperfeiçoamento da sociedade moderna, né, é, é, mas, veja, a atuação de Marx e Engels, quando ele, quando ele se aproxima da Liga dos Justos, em 1845, 46, não é, e na medida que eles vão travando essa luta interna na Liga dos Justos, tá certo? A Liga dos Justos vai se transformando numa organização comunista, numa organização socialista propriamente dita, tá certo? Então, veja, no Congresso da Liga dos Justos, já em 1847, tá certo? A organização, ela vai adotar o nome de Liga dos Comunistas, né, e Marx e Engels vão ser chamados, né, a formular o primeiro programa dessa nova organização, a Liga dos Justos, tá certo? Então, isso vai acontecer em 1847, é, eles demoram um pouco, tá certo? Engels, mais uma vez, é pioneiro, né, porque Engels vai escrever um texto chamado Princípios do Comunismo, em 1847, que vai antecipar praticamente todas as ideias do Manifesto Comunista. Se vocês tiverem a oportunidade, quem já leu aqui sabe, mas quem não leu ainda, peguem os Princípios do Comunismo, de 1847, e vão ver que as principais ideias, teses sobre a história da humanidade, como história da luta de classes, não é? As principais teses sobre o desenvolvimento das sociedades de classes ao longo da história, desde a antiguidade, não é? O escravismo, o feudalismo, o capitalismo, tá certo? O desenvolvimento das classes sociais, a divisão de classes nas sociedades ao longo da história, tá certo? Então, essas ideias, e em particular a ideia da luta de classe como o motor da história, né, como o motor, né, como a alavanca da história da humanidade, essas ideias que vão aparecer no Manifesto Comunista, né, de maneira mais clara, elas estão presentes no livro Princípios do Comunismo, né? E Engels é o pioneiro, porque foi ele quem escreveu os princípios do comunismo, tá certo? E esse documento vai servir de base a Marx, Marx vai se espelhar nos princípios do comunismo para escrever o Manifesto Comunista, né, que foi escrito a duas mãos, né, na verdade, Marx escreveu a maior parte e Engels leu o manuscrito, né, e deu as suas contribuições também, tá certo? Então, em 1848, já aí, em fevereiro, início de 1848, né, vai aparecer o Manifesto Comunista, que até hoje, né, é considerado como um dos documentos mais importantes, né, da história, da história da humanidade, né, talvez o documento mais lido pelos socialistas, pelos militantes de esquerda no mundo todo, né, e um dos documentos mais difundidos, talvez o mais difundido, sem dúvida nenhuma, o mais difundido, né, do marxismo, do socialismo científico. O ano de 1848, 1849, vai ser fundamental, né, na vida e no pensamento de Marx e Engels, porque é exatamente aí que vão explodir, né, as chamadas Jornadas Revolucionárias, as Revoluções de 1848. Então, essa revolução, ela explode, enrompe, em Paris, na França, tá certo? É, que leva a caída, a derrubada da monarquia de Luiz Felipe, tá certo? É, no lugar da monarquia de Luiz Felipe, vai se constituir, não é, um governo republicano, tá certo? A participação da classe operária, do proletariado, nas Jornadas Revolucionárias de 1848, foi fundamental, né, foi decisiva, tá certo? Porque o proletariado, como classe, ela empurrava para frente as outras classes, né, porque a burguesia, ela se contentava com uma monarquia constitucional, tá certo? Ela não tinha nenhum problema em conviver com um regime monárquico, constitucional, desde que os seus interesses econômicos e políticos tivessem garantidos pelo regime político, para a burguesia não tinha problema, tá certo? Ser uma monarquia constitucional ou uma democracia, uma república democrática, né, como acontece hoje, tá certo? Ao longo do século XX, nós tivemos vários tipos de regimes políticos, né, regimes democráticos, republicanos, temos a monarquia em alguns países, constitucional, né, nós temos monarquias teológicas, né, nós temos, nós temos regimes fascistas, né, nós temos regimes monapartistas, ditaduras militares, então a burguesia, não é, ela, em geral, não é, ela prefere governar por um regime democrático, porque é melhor para ela, né, porque consegue manter a sua dominação dentro de condições melhores, militares, tá certo? Mas, em determinadas situações de crise econômica, de crise social, a burguesia não tem nenhum pudor em jogar fora, né, se desfazer do regime democrático e apoiar um golpe fascista ou uma, um golpe ditatorial, militar, né, então ela não tem nenhum problema, desde que seus interesses e a propriedade privada seja garantida, tá certo? Então, na verdade, quem empurrou a revolução para frente em 1848, tá certo? Foi o proletariado europeu, na França, na Polônia, na Hungria, na Itália, na Alemanha e em outros países, tá certo? Foi a força do proletariado como classe que, pela primeira vez, aparece realmente com um programa próprio, com ideias próprias, com posições próprias, não é? Pela primeira vez, aparece de forma mais organizada, tá certo? Apesar de não ser dirigida ainda por um partido, um partido comunista, por um partido marxista, mas você tinha outras organizações em 1848, tá certo? Outras organizações socialistas que dirigiam proletariado, tá certo? Ou organizações reformistas ou organizações blanquistas, por exemplo, ligadas a Auguste Blanc ou ao prudonismo, mas eram organizações socialistas, tá certo? Bom, então, o proletariado vai derrubar a monarquia de Luiz Felipe e vai estabelecer uma república democrática burguesa, vai assumir um governo burguês, né? E você tem a participação nesse governo burguês de alguns representantes do movimento operário, tá certo? você tem, por exemplo, a formação de um ministério do trabalho, que era chamado ministério social, que era liderado por representantes da classe operária, tá certo? Que vão pressionar o governo burguês, tá certo? No sentido de que a república seja o que ele chamava de república social, não é? Bom, o fato é que a burguesia é... Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que eu tô com a garganta... A burguesia sente o perigo da classe operária, não é? E se alia com a aristocracia e com o setor financeiro burguês, né? Com a aristocracia financeira, contra o proletariado. O proletariado, percebendo isso, organiza um levante, que é o levante de junho de 1848, que vai ser reprimido, né? Em sangue, tá certo? Então, várias lideranças operárias aí do levante de junho de 1848 em Paris vão ser mortos, alguns, né? Outros vão ser exilados, uma grande parte vai ficar presa, vai ser presa, bom, então esse levante operário aí de junho de 1848 vai ser derrotado, tá certo? Então, qual é a importância que essas jornadas revolucionárias vão ter na vida e na obra de Marx e Engels? Primeiro, Marx e Engels participam ativamente dos eventos revolucionários de 48 e 49, tá certo? Marx estava em Bruxelas, ele sai de Bruxelas e vai para Paris, tá certo? e junto com Engels organiza um grupo de revolucionários ligado à Liga dos Comunistas e entra na Alemanha, eles conseguem ingressar na Alemanha, Alemanha convulsionada nesse momento, né? Tem uma revolução acontecendo na Alemanha também e eles conseguem entrar na Alemanha e na Alemanha Marx vai para a Colônia que é uma cidade alemã, né? Lembram lá da Gazeta Renana, né? Lá de 1842, 43, que Marx era o editor-chefe então Marx ele vai voltar para a Colônia em 1848 e vai fundar junto com Engels um jornal chamado Nova Gazeta Renana Nova Gazeta Renana e através desse jornal ele vai publicar as matérias de análise da conjuntura das relações das classes do processo da revolução vai fazer uma análise de todos os acontecimentos importantes aí desse período de 48 e 49 tá certo? Engels vai participar diretamente tá certo? da luta da luta militar revolucionária dos combates tá certo? e por conta disso aí Engels vai desenvolver de maneira muito profunda as suas ideias e as suas posições sobre o militarismo sobre militarismo sobre a guerra sobre os combates as formas de luta estratégia tática então Engels acaba sendo um grão exímio conhecedor da estratégia e da tática militar né? vocês sabem que é um que foi publicado vocês terem uma ideia da importância né? do pensamento militar né? e dos escritos militares de Engels né? ele vai ser publicado os escritos chamados temas militares isso aqui é uma edição acho que deixa eu ver acho que é portuguesa tá certo? é que reúne todos os escritos né? militares os mais importantes de Engels tá certo? então pra vocês terem uma ideia aí né? do conhecimento que Engels tinha sobre tática e estratégia né? de combate e de guerra tá certo? então ele vai atuar diretamente nos eventos lá nos combates né? tá certo? na Alemanha durante esse período aí bom o resultado é que essas jornadas revolucionárias elas vão ser derrotadas né? a revolução de 1848 vai ser derrotado tá certo? em seguida vai abrir-se um período de contra-revolução tá certo? que na na França vai se dar com o golpe né? de Luiz Bonaparte tá certo? que era o sobrinho né? vocês devem devem saber o sobrinho de Napoleão né? Bonaparte tá certo? o primeiro imperador então é vai se dar então um golpe né? de Luiz Bonaparte tá certo? que vai se tornar imperador tá certo? na França aí durante esse período aí né? dos anos 60 até os anos até até o final dos anos né? até o final dos anos 60 tá certo? até 1870 então é um período de contra-revolução na Europa tá certo? você poderia mostrar a capa de novo do livro? porque não deu pra visualizar a capa do livro não deu pra visualizar bem militares tá aqui ó eu vou posso até olhar aqui a a editora pra você deixa eu ver aqui editorial porque tem uma publicação tem uma publicação que é escritos militares né? não é o mesmo livro então é o mesmo? é as vezes aí com nome escritos militares né? é aqui temas militares é da editorial do editorial estampa de Lisboa certo tá certo? é ok então aí vai abrir-se durante os anos 50 um período de contra-revolução tá certo? e evidentemente que os comunistas os revolucionários vão ser perseguidos né? Marx e Engels por exemplo vão sofrer processos juntamente com outros revolucionários que atuaram na Alemanha na França sofreram processos né? a perseguição da justiça em particular na Alemanha tá certo? então vão ser abertos processos os revolucionários vão ser expulsos Marx vai perder a cidadania dele alemã não é? é e isso obriga Marx e Engels a se exilarem tá certo? então Marx vai para Londres na Inglaterra aí em final de 1849 início de 1850 e Engels vai ter uma passagem pela Suíça e depois ele sai pela Itália chega na Inglaterra tá bem aí em 1850 logo depois de Marx tá certo? e ele vai ficar durante dois anos até 1852 morando aí né? na na Inglaterra junto com Marx tá certo? é veja apesar de ser um período de contra-revolução tá certo? Marx e Engels não deixam de ter uma atividade revolucionária tá certo? eles vão continuar tendo uma atividade revolucionária principalmente no acolhimento dos revolucionários que estão sendo perseguidos dos revolucionários que chegam a Londres né? que chegam a Inglaterra então eles vão ter um papel muito importante no acolhimento desses revolucionários né? de fazer uma uma ligação entre as organizações revolucionárias em vários países também tá certo? eles vão fundar uma revista chamada também Nova Gazeta Renana ó não é mais aquele jornal lá de 48 é uma revista tá certo? que eles vão fundar aí com o nome o mesmo nome Nova Gazeta Renana é uma revista de política e economia né? onde eles vão publicar estudos textos tá certo? sobre a conjuntura econômica os balanços que eles vão fazer sobre a revolução sobre a revolução de 1848 tá certo? 1849 então os balanços todos aqueles textos que depois vão ser reunidos em livros eles vão publicar nessa revista chamada Nova Gazeta Renana tá certo? e é nessa revista aí que Marx vai chegar à conclusão tá certo? que a base o que estava por trás dos levantes revolucionários de 1848 foi uma grande crise capitalista tá certo? então existiu uma crise capitalista muito profunda em 1847 1848 que foi vamos dizer assim a base histórica da explosão desses acontecimentos revolucionários na Europa durante esse durante esse período tá certo? e o Marx vai chegar a uma conclusão de que uma nova revolução na Europa na Alemanha na França será resultado de uma nova né? de uma nova conjuntura de crise do capitalismo tá certo? que era tão certa né? porque o capitalismo vive periodicamente de crise Marx sabia disso aí já né? e Engels também já sabia isso tá certo? então apesar da retomada econômica que deu uma certa estabilidade aos regimes políticos na Europa nos anos 50 mais cedo ou mais tarde o capitalismo recobraria novamente a sua crise né? e isso vai acontecer exatamente no final dos anos 50 tá certo? então vai ter uma nova crise aí depois de 9, 10 anos aí depois das jornadas revolucionárias de 1848 tá certo? essa análise de Marx vai causar uma crise da Liga dos Comunistas porque dentro da Liga dos Comunistas existia uma corrente que era voluntarista ou seja que achava que era possível fazer revolução em qualquer lugar e a qualquer hora bastava que você tivesse um grupo bem treinado bem organizado com ideias firmes com posições firmes com um programa firme que estava dada as condições para realizar uma revolução tá certo? então era um grupo voluntarista né? a vontade acima das condições objetivas colocava a vontade pessoal individual acima das condições objetivas tá certo? do capitalismo pra eles era possível se fazer a revolução desde que houvesse a vontade desde que houvesse disposição da vanguarda tá certo? então esse grupo voluntarista vai romper com Marx e com Engels tá certo? e essa ruptura vai levar então ao fim da Liga dos Comunistas tá certo? a Liga dos Comunistas praticamente aí vai desaparecer aí né? depois das revoluções de 1848 tá certo? bom então com a retomada é com a retomada dos estudos né? por Marx e Engels e a publicação dessa revista Nova Gazeta Renana então é Marx e Engels vão publicar obras importantes né? de balanço das jornadas de 1848 tá certo? por exemplo Marx vai publicar As Lutas de Classe na França que é aquele livrinho lá né? que ele analisa de 1848 a 1850 ele vai publicar em 1850 tá certo? Marx vai publicar o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte que é de 1852 que vai fazer um balanço também das jornadas de 1848 e vai fazer uma análise do regime bonapartista né? que é o regime lá inaugurado pelo Luiz Bonaparte né? através de um golpe de Estado tá certo? e Engels também vai dar uma grande contribuição ao marxismo né? porque ele vai escrever dois dois textos né? dois livros muito importantes que é As Guerras Camponesas na Alemanha que é de 1850 e Revolução e Contra-Revolução na Alemanha que é de 1852 então são esses dois livros foram publicados pela Expressão Popular quem quiser aí ler As Guerras Camponesas na Alemanha e Revolução e Contra-Revolução na Alemanha que são por ironia dois livros muito pouco lidos de Engels né? quase não se estuda esses textos de Engels muitos poucos marxistas estudam esses textos tá certo? e é importantíssimo né? porque ele analisa as classes sociais ele analisa as insurreições camponesas na Idade Média né? o papel da burguesia nascente o papel das classes populares né? da burguesia durante esse período aí da formação do capitalismo e nesse livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha ele vai analisar esse período aí também né? da Revolução de 48 na Alemanha e vai dar uma contribuição enorme né? pra analisar um processo revolucionário né? as razões desse processo porque a Revolução explodiu naquele período né? como foi a atuação da burguesia do proletariado das classes médias né? o papel dos revolucionários durante essas jornadas né? as vacilações e as traições da burguesia a determinação da classe operária né? e as relações entre as classes sociais então é um um livro muito importante também que deveria ser lido mas infelizmente não é muito lido aí pelos né? pelos é pelos marxistas tá certo? Bom veja no final dos anos 50 como eu falei pra vocês né? nós vamos ter uma nova crise do capitalismo uma retomada da crise do capitalismo e com a crise do capitalismo abre-se um novo período né? de ascensão da luta de classes então veja no início dos anos 60 em 1864 Marx e Engels vão juntamente com outros revolucionários vão fundar a chamada Associação Internacional dos Trabalhadores que é a Primeira Internacional tá certo? Primeira Internacional ela vai durar de 1864 até 1876 formalmente mas realmente efetivamente ela vai durar apenas até 1872 em 1872 ela vai a sua sede vai sair né? da Europa de Londres e vai para os Estados Unidos e aí a Primeira Internacional ela é né? se desagrega e desaparece tá certo? Então Marx e Engels tiveram uma participação muito importante na formação da Primeira Internacional e no desenvolvimento da Primeira Internacional tá certo? Evidentemente que a participação de Marx foi mais importante porque Marx era era dirigente da Primeira Internacional né? Marx era do comitê central da Primeira Internacional tá certo? Marx redigiu a maioria dos documentos da Primeira Internacional os seus estatutos as suas declarações os seus documentos mais importantes né? Em particular o documento a Guerra Civil na França que foi um documento sobre a Comuna de Paris uma análise né? uma declaração da Primeira Internacional foi redigida por Marx né? Fazendo um balanço da Comuna de Paris da Revolução dos Parisienses né? De 1871 evidentemente que Marx teve um papel muito mais destacado muito mais importante né? Engels tinha uma dificuldade porque durante os anos 50 e 60 durante praticamente 20 anos ele é é residiu em Manchester né? Marx estava em Londres ele estava em Manchester estava cuidando dos negócios lá do pai dele ele era um ele continuava sendo uma espécie de escriturário né? da fábrica do pai dele né? e dos irmãos então ele de certa forma estava distante mas ele continuava né? tendo um papel destacado né? também na organização do movimento socialista e também no desenvolvimento da teoria revolucionária tá certo? quando ele se desvencilha desses negócios né? isso vai acontecer no final dos anos 60 1869 né? ele vai deixar a fábrica do pai os negócios do pai tá certo? vai vender a sua participação as suas ações que ele tinha recebido né? e ele vai se dedicar completamente à luta revolucionária não é? a participação nesses negócios lá em Manchester de certa forma limitava muito ele não é? era um limitador muito e ele reconhecia isso também tá certo? então veja é... e aí a partir de então a partir de 1870 ele vai de fato ter uma participação muito importante também no seio da primeira internacional tá certo? como organizador e como teórico também bom é... vocês sabem que a a primeira internacional ela vai ser né? como eu já falei é... ela vai se desagregar tá certo? mas o fator principal que levou a desagregação da primeira internacional foi é... em particular a derrota da comuna de Paris tá certo? como vocês sabem a comuna de Paris ela durou durante 72 dias de março a começo de maio de 1871 tá certo? é... os operários a França tava convulsionada porque tava em guerra com a Alemanha é derrotada na guerra né... na guerra com a Alemanha tá certo? e como produto dessa dessa guerra franco alemã né... os os trabalhadores é... se levantam né... é... se levantam e tomam poder em Paris tá certo? é o que nós conhecemos hoje como a comuna de Paris tá certo? em março de 1871 e estabelecem um governo revolucionário tá certo? estabelecem um governo revolucionário que durou 72 dias tá certo? durou pouco tempo mas o pouco tempo que esse governo durou foi responsável por inúmeras medidas né... inúmeras decisões importantes que mudaram completamente a história da humanidade tá certo? decisões em todos os em todos os é... em todos os campos tá certo? na educação na economia na política nos direitos das mulheres nos direitos dos trabalhadores tá certo? na relação entre o Estado e a Igreja tá certo? então foram decisões revolucionárias que mudaram efetivamente a história da humanidade e assustou a burguesia a burguesia parisiense e a burguesia europeia e mundial se assustaram com o acontecimento da comuna de Paris tá certo? e temiam que a comuna de Paris influenciando o movimento socialista internacional pudesse se espalhar pelo resto dos continentes né? como um um rastilho de pólvora né? então por conta disso a repressão não é? a forma como a burguesia francesa respondeu aos revolucionários não é? com a contra-revolução foi algo não é? que nos impressiona ainda hoje tá certo? com a violência o nível de violência de sangue de brutalidade né? com que a burguesia parisiense respondeu ao governo revolucionário do proletariado né? foi uma coisa jamais vista na história da humanidade tá certo? de morte de assassinatos de tortura exílio prisões então é uma um acontecimento que deixou deitou raízes na história da humanidade e na história do movimento socialista internacional não há como se falar da revolução russa né? não é possível se falar na revolução russa não é possível se falar nas revoluções do século XX sem levar em conta a comuna de Paris as lições da comuna de Paris tá certo? então Marx e Engels vão analisar isso né? particularmente Marx no livro A Guerra Civil na França mas também Engels em outros textos né? e nas introduções que fez aos livros de Marx posteriormente a morte de Marx tá certo? e vou mostrar que a comuna de Paris foi a primeira forma a primeira expressão do que eles chamavam de ditadura do proletariado né? do poder dos trabalhadores do governo dos trabalhadores tá certo? então foi a forma encontrada como diz Marx lá na Guerra Civil na França a forma encontrada pelos trabalhadores para estabelecer o seu poder o seu governo não é? e Marx vai demonstrar que a comuna de Paris mostrou que o proletariado deveria não só não é? tomar o poder não só tomar o poder do Estado não é? mas que ele deveria quebrar o poder destruir o poder a máquina de Estado burguesa né? porque a máquina de Estado burguesa não serve para ser para ser um instrumento não é? um fundamento do poder dos trabalhadores ela foi criada pela burguesia ela foi resultado do desenvolvimento de uma sociedade de classes do capitalismo tá certo? as instituições criadas pela pelo Estado burguês pelos regimes políticos burgueses eles são apropriados a esse sistema a esse modo de produção eles não servem como forma de organização da classe trabalhadora e a comuna demonstrou isso né? o desmonte do Estado burguês da máquina de Estado burguês e o estabelecimento de um poder proletário de um Estado proletário de um Estado operário né? que é o que a gente chama de ditadura do proletariado então Engels também vai dar grandes contribuições na análise desse processo tá certo? e portanto vai ser uma referência também para o movimento socialista internacional então veja só nos anos 70 Marx e Engels vão se dedicar basicamente à construção dos partidos operários então quando a comuna de Paris é derrotada e a primeira internacional vai à falência desaparece né? começam a se organizar partidos socialistas operários em vários países o mais importante deles como eu já falei era o partido operário social-democrata alemão então ele havia esse partido havia surgido em 1865 tá certo? como partido social-democrata que era constituído pelo chamado grupo de Eisenach que era uma cidade Eisenach era uma cidade onde aconteceu o congresso de fundação do partido social-democrata alemão em 1865 então veja Marx e Engels se tornaram as referências para esses partidos tá certo? depois vai pipocando e vai se criando partidos operários em vários países e Marx e Engels vão sendo as referências vão orientando a formação desses partidos vão orientando a formulação dos programas desses partidos tá certo? Todas as dúvidas os revolucionários recorriam quase sempre a Marx e Engels quando tinham dúvida quando estavam formulando seus programas a discussões sobre vários pontos da concepção do socialismo científico as discussões sobre o materialismo histórico sobre a concepção materialista de Marx e Engels tudo isso eles recorriam a Marx e Engels tá certo? então veja a grande tarefa colocada aí a partir dos anos 1870 e 1880 em diante era a formação desses partidos operários nos vários países tá certo? veja Marx ele vai falecer em 1883 Marx viveu 65 anos ele nasce em 1818 morre em 1883 é isso 65 anos Engels nasceu em 1820 e vai falecer em 1895 então ele viveu um pouco mais ele viveu exatamente 20 para 90 da 70 né 72 é isso 77 anos me corrijam aí se eu estiver errado 1818 a 1895 não é isso? não é 20 a 95 20 a 95 75 pronto 70 e 75 anos né portanto ele morreu 12 anos depois de Marx né ainda sobreviveu a Marx 12 anos não é isso? então vejam só né Marx aqui é até secundário falar da importância que Marx tem na formação do marxismo né a gente aí teria que falar todas as obras aí de Marx desde lá né desde a ideologia alemã desde as teses sobre Feubá a Sagrada Família até a sua morte né até o capital e posteriormente né os vários manuscritos do capital tá certo? é evidentemente que ninguém questiona aqui a importância né fundamental axial decisiva de Marx para o socialismo científico e para o marxismo de forma geral né Engels tá certo? como eu falei pra vocês alguns alguns marxistas alguns pensadores marxistas no século XX tá certo? é resolveram então questionar a importância de Marx para para o socialismo científico né para para o marxismo tá certo? eu vou falar isso daqui a pouco pra vocês pra né porque é uma discussão importantíssima isso tá certo? quais desses pensadores questionaram a importância de Engels e o que foi que eles questionaram tá certo? mas eu queria aqui colocar aqui pra vocês deixa eu ver aqui deixa eu pegar aqui então veja nesse período aí dos anos 70 e dos anos 80 foram o período né o período mais fértil é de Engels né em particular de Engels também de Marx mas Engels também né esse período aí as duas últimas décadas de vida dele foi extremamente fértil tá certo? em primeiro lugar nós sabemos que havia uma certa divisão de trabalho entre Marx e Engels tá certo? ambos foram corresponsáveis pela formulação do socialismo científico da concepção materialista da história né ambos são coautores da ideologia alemã do manifesto comunista da sagrada família tá certo? mas veja durante esse período aí as duas últimas décadas de 1870 1880 Engels vai dar contribuições formidáveis primeiramente ele vai se dedicar ao estudo das ciências naturais das ciências sociais Engels vai estudar praticamente todos os campos das ciências naturais química biologia física astronomia né matemática tá certo? então ele vai vai se dedicar com afinco a acompanhar não só o desenvolvimento das teorias científicas do pensamento científico do passado e da sua época tá certo? e olha que o século 19 é muito fértil em descobertas científicas né a gente poderia aqui falar de várias delas tá certo? a teoria da evolução de Darwin né a teoria da célula né os estudos sobre a célula os estudos primeiros estudos sobre eletromagnetismo tá certo? os estudos sobre sobre a estrutura atômica que vai acontecer aí no final né no século 19 quer dizer o século 19 é muito fértil de né de descobertas científicas e Engels acompanhou para e passo essas descobertas analisando todas né se a gente pegar aqui os manuscritos que ele escreveu que deu origem a dialética da natureza tá aqui o livro dialética da natureza tá certo? eu tô aqui com a publicação da editora Presença que é de Portugal tá certo? mas recentemente a Boitempo publicou eu acho que é a última publicação da Boitempo agora dialética da natureza de Engels exatamente em comemoração aí os 200 ao bicentenário de Engels tá certo? então esse esse livro dialética da natureza é resultado desses estudos né científicos que Engels fez na época né analisando o desenvolvimento da ciência tá certo? analisando como se deram as revoluções científicas desde né o final da idade média começos do capitalismo tá certo? com Galileu com Bruno Giordano Bruno com Kepler até o século 19 né com os estudos sobre célula né os estudos sobre eletromagnetismo ele estuda tudo isso nesse livro a dialética da natureza e ao mesmo tempo a dialética da natureza expõe as concepções de Marx e Engels sobre o método dialético tá certo? e sobre a dialética não é da natureza que dá título ao próprio livro tá certo? ou seja as transformações o movimento as mudanças né na esfera da natureza tá certo? e como é que essas mudanças essas transformações se operam e se expressam no campo do pensamento científico no campo das ciências das ciências naturais tá certo? então esse livro é um livro belíssimo evidentemente que as ciências naturais evoluíram muito do final do século 19 né porque esse livro ele é de 1875 de 1875 até 1878 né são vários textos que ele escreveu entre 1875 e 1878 evidentemente que a ciência evoluiu muito de lá pra cá tá certo? teve todas as mudanças no campo da física né no campo da química biologia todos os estudos né que aconteceram posteriormente tá certo? da relatividade tá certo? da estrutura nuclear da energia nuclear tá certo? dos estudos genéticos então tudo isso aí evidentemente tem que ser levado em consideração né e também o desenvolvimento da matemática também deve ser levado em consideração quando se faz a leitura do livro Dialética da Natureza mas é um livro belíssimo né o teor metodológico dele que é o fundamental né o aspecto metodológico de aplicação do método materialista a análise do conhecimento das ciências isso aí está intocado nessas teses elas continuam atuais mas evidentemente que se tem que considerar também né é o o o o o tem que se considerar também as mudanças e as aquisições no campo das ciências né durante o século durante o século 20 né começo do século 21 é Engels também publicou em 1878 o Anti-Junig Anti-Junig tá certo é que são também escritos né vários textos que ele publicou é na revista é na revista da social-democracia alemã tá certo fazendo uma crítica de um pensador alemão socialista que era Eugênio Junig tá certo é que havia escrito estava se despontando né no movimento lá na Alemanha ele era membro do partido social-democrata alemão e ele havia elaborado um sistema de pensamento né havia publicado vários volumes analisando vários campos do conhecimento desde as ciências sociais economia ciências naturais tá certo então ele se propunha a estabelecer um sistema de pensamento um novo sistema de pensamento em substituição em contraposição ao ao materialismo histórico ao socialismo científico elaborado por Marx e Engels tá certo e essas essas ideias de Junig começaram a ter influência no meio dos militantes por conta disso né se Junig tivesse permanecido um teórico desconhecido que não tivesse importância nenhuma lá dentro do partido social-democrata Engels não teria se dado o desprazer de ter que estudar uma montanha de livros de escritos de um autor né que Engels mesmo fala aqui no Antidunic foi muito difícil foi um dos períodos mais difíceis da vida dele porque não foi bom não foi prazeroso ler os manuais né elaborados por Junig mas ele teve que responder a essas ideias né porque era uma defesa do marxismo era uma defesa de Marx em particular né era só não só uma defesa do marxismo do socialismo científico mas é uma defesa de Marx também que tinha sido destratado né que ele tinha sido caloneado por Eugênio Junig tá certo então esse livro é considerado como uma introdução ao marxismo tá certo porque ele trata basicamente né de praticamente todos os aspectos da concepção marxista de mundo tá certo então desde a filosofia até a economia passando pelo socialismo pela concepção socialista pela crítica do capitalismo então é é um livro que se tornou de uma de uma certa forma né um livro de cabeceira do movimento operário e do movimento socialista internacional e que se transformou também vamos dizer assim num livro que marcou a formação das gerações posteriores a Engels toda a geração da segunda internacional da terceira internacional e até hoje né tem o livro Antidúnico como livro de cabeceira né como livro básico que você tem que ler né entre as obras entre os livros que foram elaborados por Marx e Engels né o Antidúnico é um desses mas tem muitas outras obras né por exemplo Engels se se dedicou também ao conhecimento ao estudo da antropologia da arqueologia né de voltas da história né principalmente a história da pré-história né os conhecimentos que se tinham até então sobre a pré-história da humanidade tá certo que eram conhecimentos muito rudimentares ainda mas que estavam né os conhecimentos esses conhecimentos antropológicos estavam em desenvolvimento tá certo então Engels ele se põe a estudar né não só Lewis Morgan que era um antropólogo de destaque norte-americano que havia escrito uma obra importante né sobre as sociedades primitivas as sociedades originais mas os mais importantes antropólogos e historiadores né que escreveram sobre as sociedades antigas e mesmo sobre as sociedades feudais né e o capitalismo Engels se pôs a a estudar e desses estudos nasceram ou nasceu a origem da família da propriedade privada e do estado a origem da família da propriedade privada e do estado que Engels vai publicar em 1884 né que é uma obra é fundacional também de toda a concepção marxista sobre né sobre a pré-história sobre a história sobre as sociedades pré-capitalistas né sobre a formação das sociedades de classe tá certo a formação das classes sociais é o desenvolvimento é o fim das sociedades primitivas tá certo é o desenvolvimento das sociedades feudais e particularmente o desenvolvimento do estado tá certo como se deu o processo de formação do estado né na antiguidade quais foram as contradições de classe que levaram a necessidade né de uma instituição né política que surge do estado que se origina da sociedade né mas que se torna cada vez mais distante autônoma relativamente em relação à sociedade tá certo que passa a controlar que passa a organizar né que passa a manter o domínio de uma classe social sobre outras classes ou seja o estado então Engels faz toda uma análise do processo de desenvolvimento do estado processo de aperfeiçoamento da máquina de estado com o desenvolvimento da sociedade de classes né até o capitalismo tá certo e é um livro que faz uma análise brilhante da origem da opressão feminina da opressão sobre a mulher tá certo é porque até então prevaleciam né as análises ou as análises é provenientes da teologia né baseada nos dogmas né da bíblia e das igrejas né que fundamentavam e legitimavam a opressão da mulher do homem sobre a mulher né e que estabelecia essa condição de subjugação da mulher como algo natural né como algo que existiu sempre e que sempre vai existir né que portanto a situação opressiva da mulher era de uma certa forma um destino previamente traçado né por uma entidade divina né por uma providência divina e que a mulher deveria aceitar essa sua condição de subjugada né em relação ao homem tá certo então as concepções patriarcais que dominaram né a história da família monogâmica e ao longo da antiguidade até a sociedade capitalista né atual ou então aquelas visões jurídicas né que reconhecia certos direitos a mulher né mas que mantinha também uma desigualdade jurídica tá certo então a mulher tinha certos direitos mas não tinha igualdade plena né de direitos jurídicos e políticos em relação ao homem e em muitos países a legislação subordinava completamente a mulher do ponto de vista jurídico tá certo então a mulher não tinha direito a participar da política a mulher não tinha direito a participar de organizações políticas até o final do século XIX início do século XX a mulher não tinha direito por exemplo de fazer parte de partidos não é é então era proibido participar da política de ter direito ao voto né de ter igualdade nos direitos então tudo isso era negado apesar de se reconhecer certos né direitos também tá certo da mulher tá certo mas de uma forma ou de outra essas concepções legitimavam a existência da opressão da mulher na sociedade capitalista então Engels estabelece uma revolução do ponto de vista do pensamento uma revolução científica também nesse livro a origem da família da propriedade privada e do estado mostrando que é a a a sociedade patriarcal ela surge nos limites do da desagregação da sociedade primitiva que era baseado na Gens não é e que essa sociedade patriarcal vai se impor definitivamente na sociedade de classe nascente né e portanto vai ser a base das relações entre homens e mulheres pais e filhos e toda a condição da mulher na família e na sociedade vai ser dominada né vai ser vai ser fundada nessa concepção patriarcal nessa concepção né é que tá que tá na base da opressão da mulher tá certo é ele faz evidentemente né que ele faz toda essa análise né da opressão da mulher com base no conhecimento que ele tinha na época tá certo e não há o que se replicar contra contra essa análise essa análise continua atual e continua né com a sua cientificidade mas evidentemente que nós temos que considerar né os estudos também posteriores né e todo o movimento de mulheres né que surgiu e que se desenvolveu aí nesse período já no final do século 19 e durante o século 20 né também inclusive para a gente poder também enriquecer né as análises marxistas sobre a opressão da mulher inclusive as análises que foram feitas também no âmbito da da segunda internacional e da terceira internacional tá certo Clara Zetik Rosa Luxemburgo tá certo Kolontai e as demais revolucionárias né bolcheviques e todos os documentos da segunda e da terceira internacional sobre a questão da organização das mulheres no partido na internacional e no movimento de mulheres tudo isso também deve ser considerado como aporte também né na nossa análise da questão da opressão da mulher mas esse livro a origem da família da propriedade privada e do estado continua né atual nos seus aspectos metodológicos nas suas teses fundamentais sobre o estado e sobre a opressão da opressão da mulher né em particular tá certo e a gente poderia que citar vários outros né o Engel se dedicou também a filosofia né ao desenvolvimento da concepção do materialismo né do materialismo filosófico da dialética materialista e da concepção materialista da história né tá aqui Ludwig Feubach e o fim e o fim da filosofia clássica alemã que é de 1886 né que é um livro onde ele faz uma síntese de como ele e Marx desenvolveram a crítica do hegelianismo do Hegel né como eles conseguiram salvar a dialética hegeliana tá certo como eles conseguiram dar uma base materialista tá certo ou seja real né material a esse método de pensamento né e como eles aplicaram esse método de pensamento na compreensão da sociedade da história né que levou a uma revolução no campo das ciências sociais porque até então antes do marxismo prevaleciam né essas concepções idealistas de sociedade e de história né pensem aí nas concepções teológicas né nas concepções é é que do 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 racionalismo inglês francês do iluminismo né as concepções até de materialistas ingleses e franceses que tinham uma base idealista né se você pegar os contratualistas por exemplo né são concepções idealistas sobre a formação da sociedade sobre a formação do estado e sobre a formação do capitalismo também tá certo então veja maxi mesmo se você pegar os socialistas utópicos vocês vão ver que apesar de todos os né todos os dados da realidade que eles já incorporam as suas análises as suas teorias mas no fundamental eles carregam ainda um certo né um certo idealismo tá certo que é que que de certa forma obstaculiza o que eles tenham uma visão ampla do desenvolvimento da história da humanidade né e também do desenvolvimento do capitalismo então em Ludwig feubar o Engels vai fazer exatamente isso essa síntese dessas novas concepções né em particular da concepção materialista da história tá certo é é é e aí a gente poderia pegar a outra questão da moradia né questão da moradia que é um livro fundamental né pra se compreender é o desenvolvimento né o urbanismo desenvolvimento das cidades a relação cidade-campo é a questão da moradia como mercadoria como o capitalismo né impede que as massas proletárias tenham acesso a esse a um direito básico que é o direito de moradia por que que isso acontece por que o capitalismo o capitalismo não pode cumprir com esse direito à moradia por que que os trabalhadores tem que se organizar pra lutar pela moradia através da luta de classes tudo isso tá aqui né infelizmente é um livro a questão da habitação é um livro que é pouco lido inclusive até por dirigentes do próprio movimento do movimento de moradias né pouquíssimos dirigentes leram essa obra é o Lemarques nós já fizemos até formação no movimento dos trabalhadores sem teto durante muitos anos aqui em Salvador não é nós fizemos muitas formações com eles esse livro mesmo a questão da moradia nós estudamos com eles lá nas ocupações e os trabalhadores entendiam tudo tá aí a Sandra pode falar depois aí pra vocês os trabalhadores entendiam toda a análise que Engels faz no livro a questão da habitação não tinha um problema nenhum de entender e a gente encontrava encontrava certas pessoas que são intelectuais que não compreendia que não conseguia compreender a análise que Engels fazia mas a gente discutindo com eles evidentemente sem doutrinarismo mas com base na realidade que eles viviam eles entendiam plenamente o que era a questão da moradia no capitalismo e porque eles tinham que se organizar pra lutar pela moradia tá certo e o processo de mercantilização da moradia da habitação no capitalismo o socialismo jurídico que é uma obra também muito importante tá certo de Engels tá certo que ela é de 1886 que é também uma contribuição importante é um livro um texto que ele escreve junto com Kautsky junto com Kautsky Kautsky vai se tornar uma década depois o maior teórico da segunda internacional tá certo mas ele escreve junto com Kautsky o socialismo jurídico foi publicado pela Boitempo tá certo que é uma análise brilhante sobre o fenômeno do direito então o pessoal do direito advogados juízes e estudantes de direito tem que ler essa obra ela é seminal pra gente compreender a concepção marxista do direito tá certo pra completar o livro papel do trabalho na transformação do macaco em homem que faz parte da dialética da natureza é um texto da dialética da natureza que depois foi sendo publicado avulso nas décadas seguintes então esse livro papel do trabalho na transformação do macaco em homem é algo fabuloso tá certo o Engels estabelece uma tese nesse livro que revoluciona a história do pensamento científico e do desenvolvimento do cérebro humano tá certo porque até então os filósofos e os cientistas idealistas eles estabeleciam aquela ideia eles diziam o seguinte olha o que diferencia o homem dos animais dos demais animais é porque os homens tem a capacidade de pensar a razão a consciência não é isso ainda hoje a gente ouve isso nas escolas nas universidades os professores e certas personalidades idealistas falam muito isso é isso que diferencia o homem tá certo dos animais tá certo e Engels com base no conhecimento que ele tinha na época mas revolucionando esses campos do conhecimento a antropologia tá certo os conhecimentos sobre a história da humanidade sobre a pré-história tá certo ele vai mostrando que o que de fato diferencia o homem da sua condição animal porque o homem também tem uma origem animal é um animal é parte da natureza também mas o que possibilitou que o homem superasse a sua condição meramente biológica natural animal e pudesse desenvolver a sua humanidade desenvolvesse enquanto homem enquanto ser humano aliás enquanto ser social foi o trabalho o trabalho é que possibilitou a passagem ou desenvolvimento humano da condição meramente animal a condição social enquanto os seres humanos viveram basicamente daquilo que a própria natureza dispõe e não produzia nada ele era incapaz de desenvolver a sua sociabilidade ele permanecia acorrentado a sua né a sua a sua base biológica a sua base natural tá certo e por mais que ele pudesse se diferenciar em alguma outra coisa do ponto de vista biológico dos demais animais por exemplo do macaco ou de outros animais não é mas ele continuava ferrado as condições dadas pela natureza não é ele não era incapaz de produzir de transformar a natureza então quando o homem começa de fato a trabalhar sobre a natureza não é a produzir as suas próprias condições de subsistência não é a trabalhar sobre a matéria-prima e trabalhando sobre a matéria-prima sobre os objetos da natureza ele vai desenvolvendo ferramentas não é de trabalho e vai desenvolvendo os métodos de trabalho a organização do trabalho ele vai cada vez mais desenvolvendo a sua sociabilidade e é isso exatamente o trabalho que está na origem do desenvolvimento da sociabilidade humana então essa tese é fundacional e ela foi provada pelo desenvolvimento da antropologia e o desenvolvimento científico ao longo do século XX tá certo nós temos vários cientistas aí que reconhecem que essa tese de Engels é brilhante tá certo e que de fato o homem desenvolveu o seu cérebro e desenvolveu o conhecimento a partir da sua relação com a natureza a partir da sua relação com o mundo objetivo e particularmente a partir do trabalho a partir das relações de trabalho inclusive a linguagem também tá certo bom é isso eu acho que no debate a gente pode quem puder também contribuir com essa questão da dialética da natureza pode também colocar aí tá certo que aí a gente vai tirando a dúvida porque que os porque que os alguns pensadores alguns pensadores no século XX acharam que a dialética da natureza era uma ruptura com a concepção dialética de Marx tá certo mas isso eu vou deixar para o debate talvez fique melhor no debate então é isso companheiros eu fiz uma análise aqui uma síntese tá certo não tem como a gente dar conta de toda a vida e toda a obra de Engels da importância que Engels tem para o marxismo mas aí a gente pode a partir de agora fazer esse debate tá certo com vocês vocês estão me ouvindo? tchau